Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e galera, recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito dos jogos que os assinantes da Playstation Plus ganharam nesse mês de junho. E agora eu trago pra vocês os jogos gratuitos do próximo mês, que é o mês de julho, claro. Ou melhor dizendo aí, jogos que você já vai poder fazer o download nessa próxima terça-feira, no dia 4 de julho. Eu resolvi começar a fazer vídeos como esses, pessoal, pra que vocês todos aí possam ficar antenados e por dentro do que a Playstation Plus e a Xbox Live pode presentear aí todos os meses. Eu também tinha feito um vídeo sobre os jogos desse mês de junho pra live, mas devido a alguns erros datais, eu tive que excluir o vídeo e em breve eu vou trazer pra vocês os jogos que os assinantes Gold Live vão ganhar também. Então fica tranquilo, porque todos vocês vão ficar por dentro de tudo. Dedicado ao Playstation 4, temos quatro jogos que, por sinal, um deles é exclusivo e foi um belo jogo de terror que eu tive o prazer de já jogar e zerar, que é Until Dawn. Um game aí onde conta a história de oito adolescentes que decidem sair de férias por uma noite em uma cabana na montanha fictícia de Blackwood. Exatamente um ano depois do desaparecimento de duas meninas, as irmãs gêmeas de um membro do grupo de jovens. Pouco depois de chegar, o grupo de adolescentes começa a ser atacado por um psicopata e deve tentar sobreviver até o nascer do sol. Ao longo dessa aventura, os jogadores podem alternar entre os oito personagens, tomando decisões críticas e à medida que a história avança, o que afeta drasticamente o resultado do jogo, levando a centenas de cenários e finais diferentes. Logo depois temos Game of Thrones Telltale Series. O jogo aí é episódico, sendo em seis episódios que seguem o modelo de jogos de aventura anteriores da Telltale. Aqui cada episódio contém cinco pontos em que o jogador deve tomar uma decisão importante, escolhendo aí uma das duas opções disponíveis. Através dos servidores dos jogos da Telltale, esse jogo rastreia quantos jogadores selecionaram qual opção cada um escolheu nas suas decisões, e permite que o jogador compare suas escolhas com o resto da base de outros jogadores. Game of Thrones pode ser completado independentemente das escolhas feitas nessas situações. O jogo permite aí que o jogador faça vários save games e inclui um recurso de rebobinar, né, onde o jogador pode fazer backup e alterar uma decisão anterior, facilitando então a exploração de opções alternativas. Por último, no Playstation 4, temos Don't Die Mr. Robot. Aqui você joga como um bonito robô amarelo que tá sendo aí perseguido por onda de inimigos, com a intenção de levá-lo a uma morte prematura. Qual é a sua arma contra esse destino mortal? Frutas, jovens. É isso mesmo, sua arma são frutas que quando coletadas na grade, faz com que os inimigos ao lado dele explodem, mantendo então você seguro por alguns segundos extras. O jogo não parece especialmente tão impressionante assim, mas a sua jogabilidade clássica é atraente o suficiente pra manter você viciado em boas horas de jogatina. Além aí, né, de uma experiência de arcade competente encontrada no jogo. Agora eu vou falar dos jogos dedicados ao Playstation 3, galera. Você quer ir a dono de um Playstation 3, já fica ligadão que na próxima terça-feira você já vai poder fazer download desses jogos que eu vou falar agora. Os assinantes Plus aí receberão Darkstalkers Resurrection, que é na verdade uma coleção de dois jogos diferentes da série de jogos de luta, sendo Darkstalkers Night Warriors e Darkstalkers Revenge, além de Darkstalkers 3. Outro jogo gratuito pessoal no PS3 é também Tokyo Jungle, o brilhante e peculiar jogo de ação, onde você joga como vários animais que vão desde Pomeranias até Leões, em uma versão pós-apocalíptica de Tóquio. Todos os seis desses jogos estarão disponíveis gratuitamente pra assinantes Playstation Plus, a partir da próxima terça-feira aí, né, no dia 4 de julho, como eu falei. Até lá, se você ainda não baixou os jogos do mês de junho agora, que incluem Cleaning Floor 2 e Life is Strange, então corre lá e já faz o download que ainda dá tempo, beleza? Os membros da Plus aí receberão outras duas vantagens a partir de julho. Um pacote de reforço pra Orcs Must Die Unchained, que lança em versão beta no dia 18 de julho e vai aí estar disponível até dia 15 de agosto. Além disso, pra comemorar o lançamento do PlayLink, uma nova plataforma de jogos multiplayer no PS4 permitirá que você jogue usando o seu smartphone, que é o jogo That's You, que tá aí liberado até o dia 24 de outubro, onde você aí pode tirar várias selfies e compartilhar com seus amigos. É um aplicativo muito hilário, véi, que você pode se divertir bastante. Então, pessoal, essa é a lista que a Sony vai presentear aí para os donos do PlayStation. Você aí que tem PlayStation, então já fica ligadão, porque na próxima terça-feira, no dia 4 de julho, você vai poder fazer o download desses jogos, caso aí você tenha um PS3 ou você tenha um PS4, como eu expliquei no vídeo, para as respectivas plataformas, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like fortalecedor aqui embaixo, que ajuda demais no canal, pessoal. Compartilha com seus amigos e favorita aí, beleza? Um grande abraço a todos e muito obrigado para quem assistiu até o final e tudo de bom sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho